Oi, gente! E aí, como é que tá você? Como é que tá sua vida? Então, vamos lá na Palavra de Deus, pro teu coração. Né? Como eu sempre falo, os que confiam no Senhor serão como os montes de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sobre cada vida e sobre cada esperança, sobre cada sonho, a cada manhã. A Palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nossas vidas, né? Basta nós termos um pouquinho de fé, confiar, pedir ao Senhor e esperar que Ele prepara tudo, certo? Hoje é o dia, hoje é segunda-feira. Eu tô aqui, né? Esperando o Nicolas chegar, que amanhã terá o casamento da Jéssica. A gente tá preparando assim, organizando as coisas. E vou mostrar aí como vai ser aí o passo a passo, mostrando pra vocês. E serve de dicas e inspirações pra você que vai casar, pra você que vai noivar, pra você que vai fazer o aniversário. Eu vou usar a paleta de cores azul Tiffany, verde Tiffany, que é quase a mesma cor. E vou usar também cor clara com dourado, que ela sempre pediu, né? Então segue aí comigo, vou mostrar aí os passinhos aí no que eu vou estar fazendo. Compartilhando com vocês aí o meu dia a dia. Quero agradecer a cada um de vocês por estar sempre aqui comigo. Tá compartilhando ideias, mandando também sempre direct. Quero agradecer a cada um de vocês, que o Senhor venha assim abençoar a sua vida, né? E é isso aí, quando a gente compartilha as coisas positivas, tenha certeza. Que sempre retornará para nós de forma especial naquilo que nós precisamos. Pode ter certeza. Porque Deus, acima de tudo, Ele vê e conhece cada sentimento, cada atitude boa que nós fazemos, entendeu? Então não é porque eu estou na frente dos homens, que eu sou uma coisa e diante de Deus eu sou outra, não. Deus conhece cada íntimo, conhece cada atitude minha e sua, tá? E pode ter certeza que nada volta em vão do que nós fazemos, tá? Beijo no coração, segue comigo por aqui e até mais. E é isso aí, pra você que veio aqui. Então, pra quem não me conhece aqui, eu sou a Alane Santana, né? Compartilhando sempre com vocês aqui, agradecida. Então, aproveita aí, se inscreve, curte, comenta aqui, né? Então, só agradecer a Deus por cada um de nós, tá? Beijo no coração. Beijo no coração. Eu tô botando errado. Cheguei aqui agora, vou ver se eu consigo encontrar o artigo, né? Pro casamento. Então, segue comigo, tô aqui com ele. Então, é isso aí, segue comigo, tô aqui na loja, só alegria, vendo que isso aqui é a novidade. Então, beijo no coração e é isso aí. Gente, procurando aqui, também, uns negócios pra casa, tá bem? Pra enfeitar nosso Natal, vamos ver o que vai dar aí, né? Então, segue aí comigo, tá? Beijo no coração. Oi, gente. Gente, essa aqui já é a segunda parte, que eu vou colocar o centro de mesa. Na semana passada, eu usei esse daqui, com os lacinhos mesmo de fita normais. Aí, ó, serve de dica de inspirações. Aqui, esses vidros vende na casa de decoração, de vidros, de embalagem. A gente compra, pinta na cor que a gente quer. Esse aqui eu comprei, vou mostrar pra vocês. Tipo esse daqui, ó. Garrafinha de coco. Você também pode juntar na sua casa. E decorar conforme você quer. Eu personalizei aqui, ó. Desse jeitinho. Aí, com umas cores, eu vou usar dourado. Com azul Tiffany, branco. Umas paletas claras, eu vou usar, mistura lá. Aí, eu vou tá usando, vou tá trocando a fita. Vou colocar na cor que eu vou usar lá. Se eu vou colocar branca ou azul Tiffany, eu vou ver se eu acho ali as fitinhas. Pra mim ver qual é que eu vou colocar. Aí, então, sai comigo. Eu vou usar mesmo flores artificiais. Tá? Você também quiser usar flores naturais, fica à vontade, né? É um critério nosso. E aqui tá assim, gente. Minha casa tá aqui. Tá mostrando pra vocês. Aqui tá as flores que eu já separei. Que eu vou tá montando. Aqui tá as flores de Natal, que eu ainda vou montar. Tá aqui em cima ainda. As iluminações. E eu vou tá separando aí pra vocês. Até aqui eu vou usar os cachepóis amadeirados, que a cor vai ser de toda rústica lá amadeirada. Eu vou usar folhagem verde. E somente as flores pra abrir, tá? Segue aí comigo. Como é que vai ficar aí essa decó, tá? Beijo no coração. Então, gente, como eu tava mostrando pra vocês, né? Eu achei a fita azul tífone e verde tífone é quase a mesma tonalidade. Tá aqui a garrafinha. Olha só. Peguei a fita. Cortei nos tamanhos, né? Vou tá cortando aqui vários tamanhos. E vou adiantar aqui o lado pra vocês. Depois eu vou mostrar a sequência pra vocês, como foi que ficou. Pro vídeo não ficar muito longo. Aí eu vou tá cortando. Depois eu vou tá mostrando pra vocês. Como é que vai ficar o centro de mesa, tá? Segue ali comigo. Pro vídeo não ficar muito longo. Aí eu dou sequência a vocês. É isso aí, gente. Como ficou, ficou? Segue comigo. Se não for nesse vídeo, eu não vou ficar logo. Você dá uma visita aqui na aplicação do vídeo. E aí a gente tem coração, tem casamento. Aí quando estiver lá nas minhas eu vou tá mostrando pra vocês como foi que ficou. Tá. É muito trabalho hoje. Colocando as coisas em volta pra mais tarde carregar. Os materiais pra assim, pra decoração. Tá? Vem tá comigo por aqui. A gente tá cortando aqui. Tá vendo? Tô usando a paleta clara azul Tiffany. Um toque de dourado. Um salmãozinho claro misturado. Aqui tá as folhas de trigo. Eu comprei esse moe aqui, ó. Por R$7,20. Lá na Casa Saba. Aqui na Freire de Santana, Bahia, tá? Os preços são ótimos. Vai lá, confere, tá? Uma boa dica. As flores também preços ótimos. Vamos de lá também, da Casa Saba. Então é isso aí. Segue comigo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Essa paleta de cor muito bonita. Comprei lá também. Ó, gente. Vou montar aqui o meu shampoo. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esses aqui são os arranjos velhos. Tá bonito. Tem que ir de montar agora. Tá aqui, gente, já. Os materiais que... Eu vou usar lá. Né? Já separei aqui. Então segue comigo aí, né? Quando chegar lá no local, eu vou estar mostrando assim pra vocês como ficará, como será a continuação. E tá ali, Nicole. Nicole e minha companheira. Né, Nicole? Nicole, dá um oi pro pessoal. Ela tá aí. Então é isso aí, gente. Então, até breve. Oi, gente. Chegamos aqui agora. Já montei ali, tá vendo? Coloquei ali o painel. Agora eu vou decorar pra ver como é que vai ficar aqui, né? Então segue aí comigo, tá? Beijo no coração. Aqui vai ser o lugar, aqui é uma creche, a gente vai organizar aqui. Como é que vai ficar? Segue aí comigo. Mostrando pra vocês. A cor que eu vou usar vai ser azul Tiffany com um bege claro, com um salmão claro. Então segue aí comigo, tá? Ó, gente, como ficou as paletas. Azul Tiffany, com o dourado. Ó lá o painel. Tá a Nicolas passeando lá na frente, né, Nicolas? Aí tá lá o painel amadeirado com folha ágil. As cor que eu usei foi azul Tiffany com bege e palita clara. Tá vendo, gente, como foi que ficou? Aí serve de dica de inspirações pra você, painel amadeirado. Aí tá aqui a noiva que vai casar, viu, gente? Tá a Jéssica, a noiva ainda. Tá aí aqui as companheiras de festa. Fala só assim, ó, gente, continuação. Gente, meu Deus! Ela vai continuar aí no vídeo e mais tarde ela vai parecer bonita pra vocês, né, gente? Mais tarde, mais tarde. Deixa eu perguntar aqui como é o nome dessa, dessa beia aqui, dessa abençoada. Fala, abençoada. Alba. E aqui? Ah, pois. Visita lá o nosso canal, dá uma visitinha lá, né, Lani Santana. E até mais! Aí, gente, tá aí a paleta com o painel amadeirado que eu falei pra vocês, com o varal de lâmpadas comuns, a folhagem eu usei, costela de adão normal, as figos normal, paleta do jarro de pérola. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Segue aí com a gente. Segue comigo que vai estar e tem vídeo aí, tá? Vídeo no coração. É isso aí, gente. Terminei agora lá de decorar lá. Segue aí com a gente, tá? Compartilha, deixa seu like, se inscreve. E aí, segue compartilhando com vocês o meu dia a dia, daquilo que eu faço, tá? Beijo no coração. Deus continue assim nos abençoando cada dia mais, tá? E é isso aí. Seguem com a gente, tá? Só tenho que agradecer a cada um de forças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.